Música Instituições públicas e privadas têm até essa sexta-feira para aderirem ao sistema de seleção unificada SISU do Ministério da Educação referente ao primeiro semestre de 2015. Todos os procedimentos operacionais referentes ao SISU serão feitos exclusivamente online por meio do sistema. O termo de adesão terá prazo de retificação do dia 4 a dia 10 de dezembro próximo. A seleção de candidatos às vagas oferecidas pelo SISU terá como base exclusivamente os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2014. O exame foi aplicado nos dias 8 e 9 de novembro. Mais de 6,2 milhões de candidatos fizeram as provas em pelo menos 1,7 mil municípios. Na primeira edição de 2014 do sistema de seleção unificada SISU, 54 das 59 universidades federais do Brasil abriram vagas pelo programa. Em 2013 foram 43 as instituições que aderiram ao SISU. Houve também a expansão de 32,5% no número de vagas, que passou de mais de 129 mil em 2013 para mais de 171 mil neste ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho